Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, mas deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal E aqui a gente vai dar uma diquinha pra você aqui, quando fizer a missão secundária, um tchamba pro Dex, tá? Fazer uma escolha aqui pra você não matar a Meredith lá, né, a nossa delegada delícia Tá, então a gente vai ter que fazer aqui uma escolha pra que ela não morra, tá? Calma, vou chamar, vamos tocar o alto-falante aqui, e aí, mano? Vamos fazer uma escolha aqui Poxa, o Dex mandou a gente Quero falar com o Royce, o Dex mandou a gente Na sala principal, nós tava esperando Vamos lá Vamos chegar lá Ó, essas armamentos aqui brabo, hein? Ó É, isso aqui é brabo, hein? Vou aproveitar aqui, né, pegar os lixos do chão Vamos catar as coisas Maneiro, ó, que fofo Faz dar um verde, faço beleza Inclusive, eu tô tatuando o item do chão Ah, vai, assim mesmo Sim Os caras estão preparados por demais Ah, eu vi, ó, lá Não cabe tanta segurança numa fábrica de papas, antes Capamente um baguete Deve estar filando que nem viernes na carne Dá pra sacar de longe o que é da Militec Ó, e as minas E aqui a gente vai fazer a escolha, tá, gente? Pra nossa Militec não morrer, né? Ó A gente vai chegar aqui já no lugar Pra tu trocar ideia com os mana aqui, ó Entrem no elevador Tu vai falar é comigo Né? Tem um robô contigo Modelo MD-0D12 Chamam de cabeça chata Qual é? E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick Só vim fazer o frete Se precisar, eu falo direto com o Royce Nada Tu fala é comigo Dum-dum, Barça Agora pro sofá Senta Pro sofá? Oxi Vamos lá sentar no sofá aqui Pra tocar ideia com esse cara aí Vamos lá Pra onde? Rapaz, pessoal aqui O cara é barra pesado, hein? Tu também Malandro Toda é boa Tá difícil, porra Senta na merda do sofá, caralho Eu obriga Então é pra chá Oé? Senta a raba Se não há corraço na moça Calma, Jack Calma, senta aí Senta aí, senta aí, Jack, né? Senta aí, vamos confusão Aqui vou preparar os meus punhos Pra dar porrada nos caras O que que é aí, mano? O bagulho O que que é isso? Bora relaxar um cadinho O que que é isso? É uma bola Hoje não, hoje não Ah, dá aí um pouquinho, vai Vamos ver as bagulhas aí Esse dodoante vai Deixa muito louco Melhor Agora a gente pode bater um papo Aqui vai ser a escolha, hein, gente? Presta atenção A gente não quer que ela morra, né? Rapaz É, quero ver Mostra Se é o que tu quer Olha aí, ó, novinha Não tuto nada essa parada Blendagem de camuflagem termo-óptica dinâmica Imersão cognitiva total e controle Raven Envenenado Envenenado Os atuadores são protótipo Feito de liga de titânio, vanade e Kevlar E saca só Vínculo integrado completinho Quando a aranha subir na parede Se pendurar no teto Aham Cuidado pra não gofar Olha ali a aranha Então, diz aí Vou levar, né? Vou levar É Vamos levar Na moral, fechou então Cadê as grana, então? Já tá com o brick Tá tudo acertado Isso Já tá com o brick, rap Tu tá vendo algum brick por acaso, porra? Aí, ó Aqui é a escolha Tu, é mesmo? Tá surdo, caralho Vamos lá O brick que se foda Bora fechar outro acordo Beleza É Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Aí sim Rolo massa Beleza Tu quer uma cabeça chata? Então já pode ir passando, Zedinho Vamos lá É Mostrar o caco da Minitec O Edinho tá aqui Eu te fiz uma pergunta Então, aí Relaxa, tá tudo aqui Aí, da Minitec Fácil assim? Sem nem pestanejar, porra? Ha 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 Eu te passo o chip Você me passa o robô Limpo Suave Sem treta Ha 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 Olha só esse escoteiro Qual é? Tu quer uma medalha Ou uma estrelinha dourada? Tu nem falou Quem te mandou Pra quem Tu tá trabalhando É pro Dexter É Sacar a arma Vamo lá Vou meter bala E aí E aí É Então tu vai considerar Minha oferta A tia do Royce Vou pagar Vou pagar com o chip da Minitec A grana tá aí Tá aí o dinheiro Não tá apontado pra gente, né? Não tá apontado pra gente Boa O cabeça chata é dos bons Vai dar conta de qualquer recado pra tu Olha lá Agora Tem o vetor nessa porra Tem o vetor? Então Usa o 4 Peraí Vou usar minha arma Usa o 4 aqui E ficar invisível E bora Cadê o outro carinha? Ué? Ué, já foi metendo bala Beleza, gente E com isso a gente evitou Tá? Andale Toma Toma mais um pouquinho Porradinha em vocês Beleza Então daqui Daqui em diante A gente vai continuar Nossa missãozinha E com isso a gente evita Que a nossa Delegada morra Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Aproveita aí Deixa o like no vídeo Tchau